Essa porra aqui, não é Tik Tok, isso é baile funk, senta, senta e fode, fode Essa porra aqui, não é Tik Tok, isso é baile funk, senta, senta e fode, fode Essa porra aqui, não é Tik Tok, isso é baile funk, senta e fode, fode Essa porra aqui, não é Tik Tok, isso é baile funk, senta e fode Essa porra aqui, não é Tik Tok, isso é baile funk, senta e fode A-F-V-Lcen, multipaz Abrarei Punk, senta e fode Vem, vem piscar na bosta Vem, vem piscar na sereia Vem, vem piscar na bosta Vem, vem piscar na sereia Vem, vem piscar na bosta Vem, vem piscar na sereia Vem, vem piscar na bosta Vem, 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 vem piscar na bosta Vem, vem, vem piscar na bosta Ah, 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 ah